MÚSICA MÚSICA Não é isto, mano, Miguel? Isso aí, pessoal! Bom, galerinha, é o seguinte, antes de iniciar propriamente o vídeo, eu preciso relatar pra vocês algumas coisas. No vídeo passado de Pixelmon Go 2, saiu o quê? É, a galera pediu assim, ó, Mestre Spider, tira a textura! Ó, não pode tirar a textura porque a textura faz parte da série pra deixar o mapa mais realístico, tipo pra simular uma vida real, beleza? Mestre Spider, por que você não fez em um mapa de sobrevivência normal que abre no Minecraft? Não fiz, galera, por quê? Porque é Pixelmon Go, ou seja, a gente quer simular dentro de uma cidade Pokémon solto pra tudo que lado, beleza? E a terceira coisa que eu quero falar pra vocês, vem cá, ô mano Miguel, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Nós hoje vamos receber aqui, vocês lembram que eu falei pra vocês de um carinha que é o meu designer? É, gente, isso mesmo, ele está no vídeo hoje com a gente, vem cá, ô Ander! Todos, 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 todos! É isso aí! Abre aí, Mestre! O cara tá ruim feliz, mano! É isso aí, aqui está meu torto, vamos ver qual foi o Pokémon dele, vai aí! Cadê o Pokémon dele? Esse! Aí! É o meu! É um achote! Acho ótimo! Vai, mano Miguel, solta o seu esquorto! É o lindo! É o lindo Asphalt! Solta o seu esquorto! Estou em cima dela, estou em cima dela! Não, mano Miguel, seu esquorto! Aqui, é meu esquorto! Aí, o esquorto do mano Miguel é muito lindinho, velho! Não! Bom gente, então vamos começar nossas aventuras de hoje! Ó, não vale batalhar não, hein gente! Vamos lá, vamos tentar capturar tudo, hein Andrei! Ó, o Andrei, a primeira coisa que ele vai fazer, ó Andrei, se quiser você pode pegar essa casa aqui, ó, do lado da minha, não, essa casa ainda é a minha essa daqui! Mas tem um probleminha! É, espera, tem que logo descobrir a casa do cara aqui, ó! Pode vir pra cá, ô! Como que eu vou pegar Pokémon, se tipo assim, eu não tenho Pokébola, né? Ah, você não pegou lá dentro do baú? Vem cá, vem cá, volta, volta! Vai na casinha do mestre comigo! Mano Miguel, já tá indo capturar, mano Miguel, não vale, ó! Casinha do... Casinha do mestre Spice! Tem os baús aí, tem... Você pega um pack de Pokébola e um pack de carne pra você! Beleza? Beleza! Beleza, comigo! Tá, aí a sua casa, você pode escolher uma que tá aqui do lado! Ô, ô mestre! Oi! É que tipo assim, é baú do fim, e baú do fim é privado os itens! Ah, só quem pode pegar sou eu? Aham! Sério? Então espera! Pera aí que eu vou lá! Ó, tem um Firo lá! Pera aí que o Firo me desafiou aqui, gente! O Firo me desafiou! Nossa, o meu Tortuig tá lá dentro da minha casa! Como que ele vai lutar? Ah não, ele é de voador! Eu não sei! O Tortuig tá... Eita caramba! Eu tenho que trocar! Tortuig! Eu tenho que trocar! Não, Tortuig! Vou colocar um Drowze! Ae! Vamos lançar um Confusion! Nossa! Já era meu Drowze, hein? Ah, vai o Electrabuzz agora! Isso que é ele! Eletroball! Vai aí! Já pode o que, ô mano Miguel? Já posso, né? Ó, um Gloom, velho! É um Odish! Um Odish? Quer dizer... Perdão! Pfff! Aaaah! Caraca! Tá evoluindo, gente! O meu Tortuig tá evoluindo! Nossa! Que massa! Calma! 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 Olha aqui! Eu vou fazer uma coisa! Olha só! Que lindo, gente! Pra que Pokémon, Match Fighter? Ele foi pra o... Não saiu! Não saiu! Tortuig evoluiu pra Gruto! Oh, my God! Mano, minha boca... Calma! Evoluiu pra o Tortuig! Agora é o Tortuig! Mano, minha boca tá... Sei lá! Nem lembro mais o nome dele! É o Gruto! Oh, vem! Cadê? Que lindo! Ah, eu ganhei uma pena quando eu matei o cara lá! Não sei porque que eu ganhei uma pena! Cadê teu Pokémon, Match Fighter? Ah, eu tirei e voltei ele! Privado, Match Fighter! Queria a vida! Tá, vou colocar aqui... Essas coisas que eu... Que eu peguei! Boa! Eu consigo mexer no baú! Vem cá, Andre! Vem cá, Andre! Cheguei! Tô chegando mesmo! Tá! Então diga! Match Fighter vai procurar de Pokémon! Tchau! Tá! Ó, vou te dar um pack de filé! Tá! Um pack de pokebolas! Beleza? Beleza! Então... Vamos lá, gente! Vamos voltar pras batalhas! Sim! Não! Peraí! Tem que encontrar a casa do André! Eu vou... Ó, Andre! Não! Minha casa vai ficar com essa! Aqui, ó! Melhor casa! Também aí! Põe a plaquinha aqui, ó! Sua casa! Tal, tal, tal! Aí você quiser ser enfeita do jeito que você quiser! Bom, gente! Pulse Ray! Vamos lá, gente! Vamos tentar... Então vamos lá, galera! Vamos tentar capturar Pokémons aqui hoje! Vamos ver o que a gente consegue capturar aqui, gente! Pelo amor de Deus! Que isso! Ah, foi o mano Miguel! Ó, André! Tá todo mundo seguindo, mestre! Tá todo mundo aqui, hein! Tá todo mundo aqui, hein! Ó, mestre! Beleza! Então, olha só! Como eu sou novato Pixelmon... Tá! Mas eu conheço os Pokémons bons e os ruins, eu vou pegar pela... Pela vida! Electrode 49, velho! Ah, um Farfetch! Eu quero Farfetch! Electrode! Eu quero Farfetch! Ah, é negado! 49 o nível, mano! Será que eu consigo? Errou! Aí, aí! Nossa! Errei! Ah, vou levar a surra, velho! Meu Pokémon... Um tipo voador vai me dar uma surra grande! Ó só! Já foi! Já foi! Mano! Eu quero pegar um Electrode! Porque... Porque... Cara, tem muito para rip, né, velho? Isso! Isso! Vamos usar agora o... Cadê? O Spark? Bora, velho! Vai lá, no Electrode! Não! Vem pra Pocahola, no Electrode! Vamos batalhar aqui, galera! Eu tô quase capturando um Farfetch! Eu quero um Farfetch! Mano! Quero demais um Farfetch! Não! Eu matei, velho! Que merda! Que merda! Não, não, não! Tem que... Ó um Minion! Um Minion! Spy! Oi, oi, mano Miguel! Oi, mano Miguel! Oi, mano Miguel! Você sabe que eu amo muito você, velho! Você capturou um, é? Não! Eu só tô dizendo que eu amo! Cala o Farf, Mestre Brasil! Cadê? Vai! Como que muda? Não sei mais nem mudar meu corpo! Fiquei nervoso! Aleluia! Depois de uma hora! Consegui! Vamos capturar esse mesmo aqui, galera! Quer dizer que você quer um plus! Aí! A não sei, tem que usar um ataque bem fraco! Aí, aí! Aí, aí! Agora vamos tentar curar, galera! Eu tenho uma notícia triste pra falar pra vocês! Que foi, cara? Cara, você tá bem! O My Quest correu! Vai lá! Lá na minha casa tem... Tweeter! Caraca! Capturei! Capturei o primeiro, hein! Mano, eu só dei um Tweeter no Pokémon! Um Electrode 49, velho! Vamos lutar contra esse Electrode que a gente vai ganhar uma boa... Um bom XP, galera! Olha! Esse Electrode! Que bonitinho! Tô bolado com esse... Primeiro vamos ver se a gente consegue derrotar esse cara! 49, ó! Já era, velho! Que bonitinho esse Odish, velho! Gostei desse Odish, velho! Vamos colocar nosso Ecrans aqui, galera! Tweeter! Ô, Maestro! Droto morreu já! Eu tô mal triste com esse Electrode! Ele matou meu Wash-Wat! Nossa! Você foi lutar logo contra um 49! Seu Wash-Wat iniciou agora! É nível 5! Ai, meu Deus! Tem um Minion! Que que é isso? Peraí! Morre! Ele foi Electro-Buzz agora! Ploosley! Eu capturei um Ploosley! Eu quero um Ploosley! Ô, Maestro! Ele é bom? Ele é que tipo... Eu morri! Como assim morreu? Ele é que tipo, Maestro? Vai, né? Ele é... Ele é elétrico! É o Maestro! É o Maestro! Eu tô capirando tudo que eu tô vendo! Ai, vamo derrotar Electrode contra Electrode, gente! E aí, Andrei! E aí, meu Miguel! Vencemos! 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 E ganhamos! Mano! O Andrei é muito engraçado! Vai ser muito engraçado! Oi! Mano! Você já percebeu que tem uma Ferrari no meu... Eu nunca testei! A Vaquinha... Ela é um Pokémon? Vamo ver! Será que tem como... Tipo... Considerar a Vaquinha? Aqui tem faca aí também, velho! Aí não é Pokémon, não! Bem rápido! Essa é a minha casa! Casa do Maestro Espalho! É essa aqui mesmo, gente! É essa aqui! Ah! Eu tenho um Vultorbe! Eu nem sabia! Ah! Tá bugado! Eita! Acho arte! Volta pra Pokémon! Vamo ver se no muro aqui da minha casa tem alguma coisa por aqui! Eu também vou ver se tem nome, menino! É pra batalhar contra o seu villager! Aqui não tem cara! Tem um Rapidash! Mas nunca apareceu um Rapidash! Ó! Um monte de Justin Bieber! Ó! Vamo capturar um desses pássaros! Eu não tenho nenhum desses pássaros! Você tem que... Eu tenho um monte de... Ô! O que é que você tá fazendo na minha casa? Ô! Mamigão! Aqui ó! Tá a minha família inteira aqui, mano! Ah! Eu tô vendo! É bem nariguda, né? Seu família! Eu capturei! Eu capturei! Verdade! Eu capturei! Eu capturei! Mano! Eu tô mó triste, Mestre! Porque tipo... Mano! Eu tô com medo! Só um fala, gente! Senão eu não entendo nada! Fala, André! Fala! Fala, André! Acho que... Acho que tá difícil achar um Pokémon aqui que eu consiga pegar, porque... Ah! Eu já achei uns nível baixos! Um Miltank! Nível 5! Um Miltank nível 5! Ah! Tem... Ó! Tô vendo o Miltank também! Mano! Eu tô com medo de matar esse Miltank! Ó! Tem dois Ash! Ó! Tem um nível 15! E um nível 6 aqui ó! Ah! Beleza! Beleza! Dá pra tirar um... Vou usar as habilidades do Andrezinho! Olha só! Eu... Ô Mestre! Oi! Ah! Eu dei um critical hit com ele! Vai Pokébolo! Eu sei fazer isso! Olha! Tá! Vai falando! Ô! Que enquanto isso eu tô capturando o Odd! Capturei! Não! Pera! Eu capturo... Ah! Não! Ele tá vivo! Maldito! Vai! Vai! Captura por favor! Aí foi! 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 Mais um pra coleção galera! Mas para! Eu tô capturando o Odd! Não! Odd esse não! O Miltank! Mano! Eu vou matar esse Miltank! Ó Andrei! Vem comigo Andrei! Vem comigo Andrei! Vamos tentar encontrar um Pokémon aqui nível baixo pra o Andrei capturar véi! Escorre! Ó! Um Minion! Minion não! Pula! Puzzle! Caraca! É nível 10 esse Puzzle! Pera! O Miltank ele tá com o Life vermelho véi! E eu não tô conseguindo capturar! Ah! Capturei! Boa! Mano Miguel acabou de capturar o Miltank! Vamos tentar! Mano Miguel vem! Vem nos ajudar! Mano Miguel! Vamo lá galera! Vamo lá! Mano Miguel! Vamo todo mundo agora! Vamo tentar achar Pokémons! Ó! Captura essa vaca aqui ó! Captura essa vaca aqui ó! Vamo tentar achar Pokémons pra o Andrei velho! Beleza! Ela que nível mano! Ó! Tem uma garagem aqui! Que casa é essa? É a minha! É a minha casa! É a minha! Tem uma Ferrari! Mulher! Nossa! Tô morrendo! Por isso que eu tô morrendo! Mano Miguel! Tá! Enchi a barriga! Enchi a barriga! Vamo lá! Vai dar uma voltinha Andrei? Ah! Mamiga! Calma aí! Eu vou ali curar uma pessoa muito feliz porque... Tem um Electrode! Ó! Tem um Hat Kate aqui mas é nível 22 velho! Não! Queria um Pokémon uns tipo... Caraca! Um Electrode muito forte! Nossa! Tem um Electrode muito forte! Ah! Mas eu já tenho um Electrode! Nossa! Tem... 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 Annihante Andrei... Ele tá febre! Vai lá Andrei! Vai tentar capturar este Pokémon! Você precisa de Pokémon! Andrei pelo amor de Deus... Ele vai fugir! Andrei! Pelo amor de Deus! Saiu velho! Ele não sai não, mano, porque eu tô usando Pokémon muito forte, eu vou jogar. Vê, Andrei, joga Pokémon nele. Errou! Nossa. Errou! Ah, meu Deus do céu. Vai, captura, 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 captura. E aí, errei, agora nós temos um Parfait para colecionar. Vê, Andrei! Ele tá parando, Andrei! Boa! BTS! Tá batalhando com ele? Tá, eu pego. Tá batalhando com ele? Tá batalhando? Acho que eu vou pegar, mano. Boa! Boa, valeu, valeu, Andrei. Ó, viu aí como eu sou bom? Isso, Andrei. Eita, eita, ele fugiu. Cabecudo! Ele usou um golpe, seu cabecudo. Não, eu vou matar esse cabelo, Zori. Eu vou usar aquele galpinho, né? Vai lá, confira. Meu Deus, não teve jeito. Agora eu vou dar talco na sua cara. Meu Deus, o cara imortal, ele subiu. Foi sem querer, mas matei. Ah, ganhei um ovo. Andrei, eu acho... Como assim? Eu acho que ele bugou pra você, que ele tá aqui mó de bom. Não tá nem levando o dano, velho. Vamos ver o que que tem agora pra gente... Cadê a galera? Cadê você, ô, Mano Miguel e Andrei? Tô andando e eu vou mostrar meu novo Pokémon, mas pare. Sério? Você já tem novo Pokémon? Tem, 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 tem. Ah, velho. Ah, velho. Não, não quero batalhar, não. Ai, Andrei. Pô, velho. O que é que tá botando? Espera, espera. Eu queria montar, né? Ela não pode montar, não? Não, só eu. Ah, verdade. Só o Mano Miguel. Ô, gente. Ó, o Mano Miguel tá sentado na pânica, velho. Eu quero uma pânica. Eu quero um RAPDASH. Gente, eu vou chorar. É tanta alegria, velho. Vamos, Andrei. Vamos tentar achar Pokémons pro mundo aí. Eu só não tenho o meu... Tá, eu vou no meu pônei, tá, tá, gente? Vem, vem, galera. Vem, vem, vem. Vamos comigo. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo. Acho que é porque, tipo... Eu só tenho... Fala, tem como eu me dar uma outra... Olha, ele pula, BestFinder. Vamos nessa peleja, galera, de tentar conseguir algum Pokémon aí. Ah, o Mano Miguel falou a inveja nesse pônei tá dele, velho. Não. Tá que noite, mano. Ainda bem que o meu pônei não tá ilumindo aqui, ó. Bonita. Ô, ô, Mano Miguel. Cara, que isso? Eu quero te fazer uma pergunta. Não, ô, mestre. Oi, 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 Andrei. Eu posso até não ter um Pokémon. Que tal vocês me doarem um? Ai, tô me batendo. Tá, derrotei um Eccles. Mano, aqui, eu não posso dar Pokémon porque faz parte da... Acho que foi o Andrei que me bateu, né? Faz parte da... Não, mano, fui eu, não. Eu não tenho nenhum repetido. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar o episódio aqui dentro do estádio. Batalhando. Vamos batalhar, galera. Aê, mulher. Vamos lá. Aqui dentro do estádio. Ai, Kassandra. Se é novato, eu não conheço. É o Brasil aqui. É o... É do... É do Brasil esse estádio aqui. Aqui tem um Pokémon ali embaixo. Mano, na moral, eu quero... Você conseguiu entrar no estádio? Ô, Andrei. Uhum. Tá entrando. Ah, tá. Tá curando. Vou curar os meus. Acho bem que o Andrei não pode batalhar, né, mano? Qual o nível do teu Ashwot, Andrei? Cinco. Cinco? É só ficar um Pokémon que é nível cinco também. Ah, eu tenho um Pokémon nível cinco. Tuts, 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 Tuts. Quero... Vamos batalhar com o Ashwot. Beleza, então... Primeira batalha, Andrei versus... Mestre Spy. Ah, eu tenho um Miltank também. Eu tenho um Pidgeotto. Nem sabia que eu tenho aqui. Nos pontinhos aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vamos batalhar agora. Eu vou batalhar com o Andrei, velho. E você que quer participar dos episódios, vai no primeiro episódio da... 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 Ô, Mestre. Vem cá, Andrei. Fica aqui, Andrei. É só você ir mudar... É só você mudar a parte aqui do Pokémon e pronto. Eita, caramba, bugou. Aceita, aceita. Accept. Ai, mano. Viu um droga lá... Eita, caramba. É porque meu Stalys já tá morto. Ah, peraí. Deu uma coisa errada. Não, não, não. Volta. Não, não. Peraí, 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 peraí. Vai, me mata aí. Vai, me mata. Eu acho que é porque eu não tinha... Adeus. Que isso? É porque eu não tinha curado. Meu Minecraft, meu Minecraft crashou. Tá bom, não tem problema não. Não sendo o meu, deixa eu só recuperar o Starling aqui, velho. Porque meu Starling tava, tava morto já. Vem, volta, Andrei, volta, Andrei. Eu tô, tô feliz agora. O meu Ashwatt tá feliz. Ele tá nível 7. Ah, ele foi pra nível 7? Ah, não vale. Eu tenho que pegar o Pokémon nível 7 agora. Ah, gente, pelo amor de Deus. Valeu, Master Spider. Foi, 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 é, realmente. Eu tenho o meu tanque nível 20, foi merecido, foi merecido. Caraca, eu não tenho nenhum nível 7, tenho só um nível 8. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu aguento, eu aguento. Tá bom. Pode ser. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vai lá pro centro, hein. Gente, você não acredita. Ashwatt, eu escolho você. Vai. Ashwatt, eu escolho você. É, Master Spider. O teu Ashwatt bugou de novo. Aí. Vamos lá, o nosso competidor, ele usou o Ashwatt. Por que você voltou? Aí, deixa o Ashwatt aí. Aí, eu vou com o Marip. Bom, se bem que eu tenho vantagem nessa, nessa batalha, eu tenho vantagem. Ah, você nem curou o seu Ashwatt, mano. Watergum. Nossa, eu venci de uma tacada. Vamos logo aí. Vamos voltar 1x1, a gente vai ter que acabar o episódio, galera. É isso aí. Não, não vai, tá bom, amiga. Vai ter 200 horas de... E Camille, eu tava... Não vai batalhar com o Mano Miguel, não, cara. Tá bom. Vamos acabar por aqui, porque já foi tempo demais. Deixa eu curar o meu Marip, que venceu com um choque só ali. Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Vem cá, o Mano Miguel. Vem cá, o Andrei. O Mano Miguel fica fazendo inveja com o Pônita dele. Eu quero muito o Pônita. Mano, o Mano Miguel é um Pônita agora. Se despede aí, ô Andrei. Se despede aí da galera do Calora Vaga. Mas vai lá onde eu subi. Então, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E, bem, eu tô bem feliz de ter participado. Obrigado por ter me chamado, mestre. Nada, mano. Pessoal, só lembrando aqui, o Andrei, ele é o meu designer. O canal dele está na descrição. Mano Miguel, se despede também do vídeo, mano. Então é isso, pessoal. Deixa seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Tudo é nóis, valeu. Pessoal, disse que foram os falhas que tiveram neste episódio, pessoal. Mas o problema tá, o meu PC tá muito difícil de gravar. Mas a gente vai conseguir alcançar o objetivo que são agradar vocês, beleza? Então, até a próxima, galera. Fuuu! Fuuu!